Simbora então fazer um coverzinho do Projota Então moleque, não vai ficar bom Eu sei que vai ficar muito meia boca Mas é que na real a música é legal e eu vou tentar Vamos ver que sai Eu sou tão moleque, que me impressiona como alguém pode ser tão moleque Meu monte de erros quase me fizeram te perder Mas esses mesmos erros me trouxeram até você Eu fui embora e nem fui, esqueci de te levar Meu saco de vacina um dia ia derramar Mas quando chover, me diz que vai passar A vida é uma estrada, então me deixa eu te levar pra caminhar Se São Paulo faz frio, sou teu cobertor Se te levo pro rio, sou teu redentor Sei que muitos te querem, mas sou guerreiro E eu guardo a seis quem quisesse que chegasse primeiro Eu nem sei se te mereço Mas quero dividir contigo meu sobrenome e meu endereço Será que você me aceita? Se eu sou a rima, você é tal, batida perfeita Eu pago pra ver, pago pra ver Onde nosso barco ancorava o descer A vida é um estado de tempo pra se perder Vou me sentir ganhando sem perder meu tempo com você Antes era eu, agora é nós Só ouvi a groselha até que eu ouvi sua voz O tic tac vem, o tic tac vai Quando se tiver filhos, me permita ser um pai Porque eu não sou nada Sem você eu não sou nada Sem você eu não sou nada Sem você eu não sou nada Eu quero te encontrar Já te procurei, pensei no que falar Quase demorei, corri pra ver o mar Olha de quem lembrei, pensei em te ligar Pena que eu não liguei Eu não me diga que você é um moleque Que qualquer moleque pode ver Que eu viro um homem perto de você Bom, não ficou bom No finalzinho dei uma erradinha E não completei nova música Mas valeu a intenção Um dia ainda vou deixar tadinha ela ter feito Por hora vai ficar por isso mesmo Valeu